Olha gente, pessoal de Esperantinópolis e do grupo, presta atenção que é o que o Flávio Guilherme fez. Chegou em Poção de Pedra mentindo para o povo que ia terminar esse hospital daqui de Poção de Pedra. Eu estou bem aqui em Poção de Pedra, de frente à obra. Eu estou caçando aqui qual é o pedreiro que está trabalhando aqui, o mestre de obra, não estou vendo ninguém. Está tudo acabado aqui o hospital, começou mas não terminou. Ali é o começo mas não termina. Um responsável daquele. Agora se fosse moto, esse filho já tinha pegado nem um daqui de moto. Como não é moto, que a vida dele é tomando moto dos pobres. Desavergonhado, sem vergonha, irresponsável, que está bom dele criar vergonha e trabalhar. Trabalhar para o povo dele, para nós não, para nós não ter mais serviço daquela desgraça que ele nunca fez.